Estás a ouvir o programa dos ricos. Tadoce, o programa que controla as tuas emoções. E nesta altura avançamos com 37 minutos do sinal das sete da noite em todo o território nacional. Aqui estão os trabalhos, portanto, de DJ Tariqo, ele que vem para falar-nos deste projeto, este seu bebezinho. Um mouse piano, volume 2, um CD, portanto, um produto com cerca de 16 faixas musicais. Não vamos perder tempo porque já fizemos aqui a apresentação no formato musical. Agora é com o Tariqo que nós também vamos conversar nesta noite e percebermos um pouco mais deste bebezinho. Bem-vindo aqui ao programa Tadoce, Tariqo. Está tudo bem? Tudo bem, tudo bem, caro de novela. Agradecer aí pelo convite que me deu para ouvir mostrar aqui o meu trabalho. Muito bem. Mas antes, como é que está a saúde musical nesta fase da pandemia? Como é que está a ser gerida a carreira do DJ Tariqo nesta fase em que o mundo está, portanto, por debaixo da Covid-19? Vamos lá. O DJ Tariqo está-se a reinventar neste momento. Exato. Estou a abordar uma nova maneira de trabalhar, de viver com isto, porque praticamente isto veio para ficar, não é? Exato. De jeito que parece. Então, temos que nos adaptar à situação. E uma das formas que os músicos todos têm aplicado agora é a venda das suas próprias músicas. Venda das suas próprias músicas, uns, portanto, através do WhatsApp. Sim, sim, sim. Qual é o sistema, vamos lá, que tu estás a criar agora, particularmente, para esta sustentabilidade da carreira? Vamos lá. Essa mesmo, da venda de música mesmo por WhatsApp ou por e-mail. Ok. A pessoa envia o valor para a conta móvel ou por empresa. Não só, para quem tem disponibilidade de ir o iTunes, Spotify, também pode ir lá comprar as músicas ou escutar. Ok. Que tu saias a ganhar também. Sim, sim, sim. Muito bem. E, enfim, está a ser uma fase, na verdade, de nos reinventarmos e, provavelmente, também de dar valor às coisas. Valor este que, nesta fase da Covid, surgiu aqui, em volta da tua carreira, um trabalho fantástico. Quer dizer, mesmo numa situação de pandemia, tu não te deixaste levar, não te deixaste atrapalhar por nada. Ficaste em estúdio a trabalhar em 16 faixas musicais. É, eu sou um jovem que gosto muito de trabalhar. Gosto daquilo que faço. Exato. Gosto daquilo que faço. A pandemia chegou e não me senti pressionado a parar com isso, porque só iria destruir mais a minha carreira. Exato. Então, optei mesmo por trabalhar e, com mais tempo, pude trabalhar mais a minha carreira. Exato. Sim, porque o dia a dia antes era mesmo trabalhar... Na projeção dos outros artistas. Na projeção dos outros artistas. Quando tudo era corrido, não é? Sim, e eu não sou um produtor de beats, sou praticamente um diretor, então eu tenho que ver a pessoa, dizer o que a pessoa tem que fazer, escolher um ritmo para a pessoa, porque às vezes a pessoa só chega e diz, eu quero cantar. Eu quero cantar e não sabe o que é que vai fazer. Sim, eu tenho que ir lá direcionar, fazer algo para a pessoa, não sei o quê. Então, nesse tempo que os cantores tiveram também murchos, porque não tem como apagar as suas músicas, eu tive tempo de fazer as minhas próprias músicas e contei com a participação de muitos cantores, muitos artistas, muitos artistas, a maioria deles são meus amigos, então foi fácil e saiu esse trabalho. Muito bem. Eu gostava que me desses aqui alguma sugestão relativamente à música que podemos ouvir, para logo de seguida percebermos quais são os artistas que naturalmente participaram deste projeto e porquê este género amapiano é uma das respostas que também vamos obter logo após a música que tu sugerires. O que é que te sugeres? Dentro das 16 faixas musicais que nós já temos, o que é que te sugeres que a gente toca agora? Vamos lá. A número 14, a Bodele. A número 14? Sim, sim. Muito bem. Esta tem a participação de Tzotziniga, não é? Sim, sim. Voltamos a falar dentro de instantes. Vamos ouvir este som. Carlos no Fala 15 anos com o áudio Sim, viva o áudio Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Amém. 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 Modeno que significa? Festa. Festa, não é? Boda. Para. Muito bem. Hoje também estamos em festa nestes sons do género Amapiano e duas questões foram ficando dependentes, naturalmente. Vamos olhar para este projeto. Quantas participações tu te veste? Quantos artistas alinhados neste projeto? Se calhar muito antes, quando é que surgiu a necessidade de criares este género? Já explicando aqui em off, mas é importante que tu expliques para os vossos amigos ouvintes também. Quando é que surgiu a necessidade de criares este género Amapiano? Temos aqui 16 números full Amapiano. É a drena que não acaba. Quando é que surgiu a necessidade de criares este ritmo? Vamos lá. Esse ritmo, acho que foi há um ou dois anos atrás, quando fomos à Africa do Sul. Lá tínhamos um trabalho com um DJ sul-africano. Ele nos mostrou o estilo que eles já estavam a introduzir lá. Exato, o que seria a tendência nas terras do banco. O que seria a tendência, porque lá eles é que fazem a tendência. Exato. Então, no momento não foi algo que a gente apreciou. Ok. Mas quando a gente chega aqui, fica uns dois, três meses e começa a bombar isso. Amapiano. Começa a bombar e eu também sou um produtor que gosta de emergir para novas coisas, estar sempre atualizado. Ok. Então, também procurei introduzir-me nisso e criar esse estilo para aqui, para a nossa casa também, que muita gente não fazia aqui. Eu perceberei. Então, decidi criar algum Amapiano feito em Moçambique. Feito em Moçambique. Sim, sim, sim. E por moçambicanos. Por moçambicanos. Totalmente moçambicanos. Exato. De falar em Moçambicanos, quais é que são as participações? Já percebemos aqui a presença também do Tsots, não é? Sim, sim. Neste teu projeto. Quais é que são as outras vozes nacionais que fazem parte? Tem vozes grandes aí. Temos a voz do Blaze. Ok. Temos a voz da Rook and Rose. Rook and Rose, sim. Temos a voz do Quir Malat. Ok. Temos a voz do Nelson Tivani. Muito bem. Temos a voz do Jay Breeze. Ok. Temos a voz do Davane. Ice Mood, Hélio e tal. Alguns são novos talentos. Artistas emergentes. Emergentes. Estão já emergindo no mercado. Ok. Temos a Iada. Mas são artistas fortes. Fortes. Ok. Temos o Tabu. O Tabu que já é um artista que também estava no background, mas ele já produziu muitas músicas para muitos artistas. Muitos artistas. Então eu decidi trazer ele para frente. Ok. Não para trás. Para frente. Muito bem. E estes beaters, todos eles foram produzidos somente por ti? Os arranjos feitos somente pelo DJ Itárico? Ou tivemos intervenções de outros produtores em alguns números? Como é que foi isto? É totalmente minha produção. Ok. Sem nenhum toque alheio. Ok. Foi um trabalho mesmo feito de raiz. Mas os arranjos são mesmo nas composições. Ok. Sim, sim. Os arranjos foram feitos nas composições das músicas. Vimos necessidade de mudar alguma coisa. Mas na instrumentalização mesmo é toda minha produção. Muito bem. Do início ao fim. E dizer que isso é metade de um álbum praticamente. Ok. Porque com esse tempo todo que eu tive, praticamente fiz dois álbuns. Mas decidi lançar a primeira parte. Ok. E depois vou lançar mais uma outra parte. Já tenho quase todas as músicas gravadas. Qual é o título do álbum, oficialmente? Mosse Piano, volume 2. Mosse Piano, volume 2. Sim, sim. E por que volume 2 se não tivemos o volume 1? Vamos lá. Tivemos o volume 1. Tivemos o volume 1. Onde temos a música Doce Vida. Ah, Doce Vida. Sim, sim. Faz parte do volume 1. Faz parte do volume 1. E quantas faixas é que tivemos no volume 1? Ah, no volume 1 tivemos. Eu sinto que soou mais a Doce Vida. Sim, sim. Inclusive teve um vídeo e tal. Sim, sim. O cenário da piscina e tudo mais. Sim, sim, sim. Muito bem. Sou mais o Doce Vida e o Boeing lá. Ok. Porque no volume 1 não tivemos muitos artistas neles. A participar. Sim, tivemos mais instrumentalização. Ah, está certo. Está certo. Mais instrumentalização. Então neste álbum decidi optar mesmo. Pelas participações? Sim, pelas participações. Ok. E pouca instrumentalização. Pouca instrumentalização. Sim, sim. Porque neste álbum temos 14 faixas gravadas e duas só que são instrumentalização. Instrumentalização. Sim, sim. Muito bem. Vamos conferir mais um número e também vamos a seguir a perceber em quais plataformas as músicas estão disponíveis e também gostava de perceber se estão disponíveis todas elas ou nem por isso. É uma questão a ser respondida dentro de instantes. Por agora vamos ouvir... Gungunza. O que significa? Vão-te encontrar. Gungunza. Aqui está. Gungunza. 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 Tchau. 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 Estamos a esta altura tanto com cerca de 20 horas em todo o território nacional depois de conferirmos mais uma gungunza, não é? Deixa-me também apresentar-lhe este número fantástico. Mas também vamos aqui retomar a nossa conversa. Diga-me só uma coisa. Vamos lá. Em quais plataformas as pessoas podem encontrar estes trabalhos e eu quero também perceber se estão disponíveis todas as músicas ou existem algumas promocionais e como é que está a funcionar isso? A questão também da venda, enfim, que é para vendermos, na verdade, não é? Claro, claro. Estamos a fazer a música para vender, não é? Para ganhar algo, sim. Para ganhar algo em troca. Como é que funciona isto? Eu estou mesmo a disponibilizar o álbum todo. Ok. O álbum todo? O álbum todo. 16 faixas. 16 faixas. Por apenas 200 meticais. Uau. Por apenas 200 meticais, a pessoa envia para o número 845579338. 845579338. 200 meticais tens 16 faixas. Agora, se tiver uma faixa que tu queres, só uma faixa, são 50 meticais. Mas tu sais mais a ganhar quando compras... Comparando todas as músicas. Todas as músicas. Sim, sim. E esta compra, na verdade, é uma questão de valorizar a arte, valorizar o artista. Sim, sim. Porque há quem pensa da seguinte forma. Ah, eu vou comprar e depois eu vou reenviar para os outros. Tu tens que ter orgulho de receber a música direto da fonte. Direto do próprio artista, não é? É uma coisa que os nossos amigos ouvintes precisam perceber. Olha, você compra a música para si, não para partilhar para os outros. Você compra para si. E você compra para ajudar o artista a crescer. Isso é que nem sal. É que nem sal. Tu podes comprar sal e teu vizinho vir te pedir sal. Já cabe a ti. Se vais dar sal ou não. Mas por uma questão de mérito, o vizinho tem que ter sal em sua casa. Sim, sim. Então, se quer sal, tem que comprar também. Tem que comprar. É assim que funciona, não é? É assim que funciona. Não só... Isso é uma questão mesmo de valorização. Exato. Fora do nosso país, algo já feito normalmente. Ok. As pessoas não veem isso como algo oportuno que as pessoas querem se aproveitar, não. mesmo, é uma coisa de valorização do produto. Porque ser um produto é... Não é algo material assim. É algo que a gente criou mesmo por nós, veio de dentro. Ok, ok. Deixa eu perceber. Então, a gente precisa mesmo de um suporte para a gente continuar a ter esse feeling de... Vamos lá valorizar. Eu acho que os meus amigos ouvintes, se comprarem este trabalho, ou comprarem este trabalho, nós vamos projetar o nosso artista cada vez mais. Aí ele não para, ele não desista. Não, claro. É um esforço enorme que foi feito para se trazer este volume de hoje. Inclusive, são 16 faixas. Temos visto muita gente a trazer apenas IPs, singles, não é? IPs. E a vender é muito mais. Agora, vocês têm 16 faixas de drena, 16 faixas da festa, a um preço simbólico. Vamos valorizar, vamos ter orgulho dos vossos artistas, vamos naturalmente valorizar este esforço. Eu gostava, Tari, que voltasses a deixar uma vez mais o contacto para as vendas, porque eu sei que essas vendas vão dar de falar, vão surtir efeito, porque afinal de contas estamos a falar de um produto muito nosso, um produto muito forte produzido então cá entre nós. Vamos lá, uma vez mais o contacto para as vendas. O número é 845579338. Pode enviar por conta móvel ou mesmo por M-Pesa. Por conta móvel ou mesmo através, portanto, do M-Pesa. Fora isto, existem outras fontes, outros links no qual os ouvintes podem encontrar as músicas, não é por isso? Sim, pode ser no iTunes, no Spotify, no Deezer e tantas outras plataformas digitais. Estão todas lá disponíveis, não é? Sim, sim. Vamos conferir então mais um tema e daqui a mais um bocado nós voltamos para também encerrarmos a nossa conversa. Por ora, trazemos mais um número desta feita com participação de Jay Breeze. O que é que nos traz este som? Vamos lá. Eat my money. Come o meu dinheiro. Come o meu dinheiro. E aí, vamos lá. E aí, come o meu dinheiro. Come eat my money Come eat my money Buy what you want, my money's plenty, oh Eat what you want, cause my money's plenty, oh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.